Ah, coração Se você soubesse o quanto gostei de você Ah, ilusão Foi morrendo lentamente até se perder Ah, coração Já não adianta mais querer voltar agora Pois o tempo foi passando e eu não vejo a hora De ver você chorar no amor com quem ama chora Ah, coração Lembra quando eu te pedia pra você não ir Ah, ilusão Me fazia acreditar na vida e até sorrir Ah, coração Nunca imaginei que um dia você fosse embora Chorei muito esperando e só quero agora Fazer você chorar no amor com quem ama chora Pode chorar que já não adianta Não estou mais a fim Pode chorar que já não adianta Vá pra longe de mim Pode chorar que já não adianta Não estou mais a fim Pode chorar que já não adianta Vá pra longe de mim Ah, coração Nunca imaginei que um dia você fosse embora Chorei muito esperando e só quero agora Fazer você chorar no amor como quem ama chora Pode chorar que já não adianta, não estou mais afim Pode chorar que já não adianta, vá pra longe de mim Pode chorar que já não adianta, não estou mais afim Pode chorar que já não adianta, vá pra longe de mim Pode chorar que já não adianta, não estou mais afim